E a Anvisa inicia nesta semana mais uma inspeção na China, dessa vez na fábrica da AstraZeneca. Até sexta-feira, inspetores da agência avaliam toda a linha de produção da vacina de Oxford, fabricada na cidade de Uxi, a 130 quilômetros de Xangai. A visita avalia uma série de requisitos, entre eles, os locais de armazenamento dos produtos intermediários e do insumo ativo biológico exportado ao Brasil. A inspeção é realizada a pedido da empresa interessada na regularização e registro da vacina. A imunização desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca tem parceria com o governo brasileiro e, se aprovada pela Anvisa, deve ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz.